Música Na última terça-feira a Prefeitura de Coti inaugurou o novo Centro Educacional Dona Nena. E aqui, como podem perceber, não vai faltar o resgate de brincadeiras antigas. Música A nossa escola, ela foi projetada para atender uma capacidade de 530 alunos. Nós temos 15 salas de aulas, espaços pedagógicos, brinquedoteca, sala de vídeo. Temos o lactário para atender as crianças do berçário. Então, temos um espaço físico completo para atender todas as necessidades das nossas crianças. E as aulas iniciam na segunda-feira? Isso, as aulas vão iniciar na segunda-feira, tanto das creches como do jardim. Música